Nem melhor nem pior, só um pouquinho marritmado, tá ligado né? DJ Mandraque, 100% original Esse é o DJ do baile e o moleque é educado Esse é o DJ do baile e o moleque é educado Parte com ele e pede por favor e quando come ele fala obrigado Parte com ele e pede por favor e quando come ele fala obrigado Piranha gostosa, piranha gostosa E quando toca você desce, piranha e é bola Piranha gostosa, piranha e é bola Bate com ele e pede por favor, enquanto come ele fala obrigado Bate com ele e pede por favor, enquanto come ele fala obrigado Esse é o didi do baile, manobinha, taca tudo Piranha gostosa, piranha gostosa, piranha e é bola Hoje o meu menino acaba com a destina dela DJ Mandrake, 100% original Esse é o didi do baile e o moleque é educado Esse é o didi do baile e o moleque é educado Bate com ele e pede por favor, enquanto come ele fala obrigado Bate com ele e pede por favor, enquanto come ele fala obrigado Piranha gostosa, piranha gostosa E quando toca você desce, piranha e é bola Piranha gostosa, piranha e é bola Hoje o meu menino acaba com a menina dela Bate com ele e pede por favor, enquanto come ele fala obrigado Esse é o didi do baile, manobinha, taca tudo Esse é o didi do baile, manobinha, taca tudo Piranha gostosa, piranha gostosa, piranha e é bola Hoje o meu menino acaba com a menina dela Hoje o meu menino acaba com a menina dela Hoje o meu menino acaba com a menina dela Hoje o meu menino acaba com a menina dela